Bateu a porta na minha cara e disse vou embora Sem pensar em nada você jogou fora Nossa história é o amor que eu te dei Menos de 24 horas vem notícia sua Seus beijos espalhados no meio da rua Coisa feia essa sua loucura Foi infantil demais, você passou da conta Me explique esse seu desespero Se entregando pra outro tão cedo demais Se tava confiante, voltou aqui porque Deve ser pra ouvir eu dizer É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar Foi infantil demais, você passou da conta Me explique esse seu desespero Se entregando pra outro tão cedo demais Se tava confiante, voltou aqui porque Deve ser pra ouvir eu dizer É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar Tá chorando, acho melhor parar Se depender de mim as lágrimas vão te afogar